O Oswaldo manda na área, fácil, mas o rebote com o Edinho escolheu o canto! Gol! Do Fortaleza! É do Tricolor Edinho! Numa bola! Ele recebeu na direita! Escolheu o canto, manda para o fundo da rede do Jean! Faz a festa da torcida Tricolor! Aos 3 minutos, na bela jogada do Oswaldo! Falhou a zaga, sobrou para o Edinho na entrada da área! No pé direito a bola vai morrer no fundo da rede do Jean! Edinho abre o placar! 1 para o Fortaleza! 0 para o Confiança, Fernando Graziani! Foi falha da zaga do Confiança, que o zagueiro do Confiança, o João, ele acabou! Fortaleza em alta velocidade com o Edinho, em busca do segundo gol! Ele sai da marcação, levantou para o Júnior Santos, olha a zaga, atira quase contra! Sobe de cabeça, Vinícius Saimo! No cruzamento do Edinho! Uma bola na direção do Júnior Santos! O Vinícius Saimo quase manda o goleiro adiantado! Quase seria gol contra! A bola vai para fora, ganha o escanteio, o time do Fortaleza! O Fortaleza deixou, olha aí! Que boa bola para o Júnior Santos, posição legal, apareceu na cara do gol, vai marcar, atirou! Gol! Do Fortaleza, do Tricolor! Júnior Santos, o artilheiro! Na sua tranquilidade! Apareceu na cara do gol! Escolheu o canto, toca para o fundo da rede! Um passe açucarado do Dodô! Júnior Santos mandou rasterinha na saída do Jean! Toca para o fundo da rede, faz o segundo do Fortaleza! Júnior Santos, camisa número 9! Explode de alegria, torcida do Fortaleza na Arena Castelão! Júnior Santos aos 43 minutos, 2 para o Fortaleza! Zero para o Confiança! Vai para o ataque o time do Fortaleza com o Felipe! O Edinho pediu, o Felipe pelo lado direito, encontrou o Oswaldo! Vai fazer o gol de cabeça! Sensacional defesa do Jean! Era o Dodô que fechava! Ele tocou de cabeça! De frente para o gol! O Jean se esticou todo, manda para fora! Salvou o que seria! O gol do Dodô, terceiro do time do Fortaleza pela defesa! Do goleiro Jean do Confiança! O Dodô esqueceu de abrir o olho, né? Para finalizar! O Jean fez uma grande defesa! Dodô! Que boa bola para o Oswaldo! Viu a passagem do Carlinhos! Vai buscar o terceiro gol do Fortaleza! Júnior Santos na cara do gol! Saiu da marcação, pé direito, golaço! Gol! Do Fortaleza, é do Tricolor! É do artilheiro Júnior Santos! Recebeu do Carlinhos Virô! Um golaço do Júnior Santos! Faz o terceiro do Fortaleza! Uma felicidade da torcida do Fortaleza! A jogada que começou com o Oswaldo! Para o Carlinhos, virou para o Júnior Santos! Saiu do marcador de pé direito! Estufa a rede do Jean! Júnior Santos faz o segundo dele, o terceiro do Fortaleza! Explode de alegria a torcida! Tricolor aqui na Arena Castelão! Júnior Santos! Vou para o time do Fortaleza, Felipe! Marques Car, Júnior Santos, uma bomba, golaço! Gol! Um golaço do Júnior Santos! É do Fortaleza, é do artilheiro! Ele faz o terceiro dele! Um chute muito forte de fora da área! Explode de alegria! A torcida do Tricolor, a torcida do Fortaleza! Júnior Santos! Ele pegou, girou, saiu da marcação do Flávio! No pé direito! Uma bomba, foi rasteira! Matou o goleiro, a bola quicou! Vai para o fundo da rede! Júnior Santos! Ele faz o terceiro dele! O quarto do Fortaleza! Fortaleza é quatro! Confiança zero, Fernando Graziani!